Antes de ir para o vídeo de hoje, eu quero te convidar a gente a vir seguir meu Instagram onde eu compartilho um pouco do meu dia a dia, alimentação, atividade física estou sempre conversando com vocês lá, dando ajuda, apoio então venha seguir, se chama arroba rosiane4548, vou ficar te esperando hein Então gente, vamos para a receitinha de hoje mas antes de ir para a receitinha, como vocês viram no comecinho do vídeo vai lá, me segue no meu Instagram, curte as fotinhas estou sempre compartilhando um pouco do meu dia a dia, alimentação, exercício e dando apoio a vocês lá também essa receitinha de hoje, gente, ela é muito boa, ela é muito babadeira vai te ajudar bastante no emagrecimento porque ela vai te dar sensação de saciedade, vai acelerar o seu metabolismo é um shake de limão, gente, maravilhoso vocês vão conseguir emagrecer, diminuir barriga para fazer essa receitinha, vamos precisar de dois limões pode ser qualquer um aí da sua preferência, vamos descascá-lo uma lasquinha de gengibre em raiz se você não tiver gengibre em raiz, pode utilizar o gengibre normal em pó, uma colherzinha de sobremesa umas folhinhas de hortelã, que é muito bom para desinchar 300 ml de água gelada e um liquidificador para a gente bater isso tudo, né? e bom, gente, está aqui prontinho o nosso shake maravilhoso que vai nos ajudar a emagrecer, a diminuir barriga vai ser muito bom, gente esse shake você pode estar tomando aí duas vezes ao dia sendo que o primeiro, gente, é em jejum, logo assim que você acordar aí depois de uns 10, 15 minutinhos você toma o seu café eu dei uma adoçadinha nele, gente, com estévia é da preferência de vocês, se vocês quiserem adoçar se vocês não quiserem adoçar, vocês não adoçam então, e esse shake também, gente, se vocês quiserem vocês podem tomar ele à tarde pode tomar ele também, gente, no lugar da janta porque ele super dá uma sensação à saciedade então, ele é maravilhoso, esse shake e se você gostou, gente, curte aí pra mim compartilha nas suas redes sociais comenta aqui pra mim o que você achou e já se inscreve também se você está passando por aqui e ainda não é inscrito então, gente, é isso fiquem com Deus obrigado por me assistir e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 Tchau